E setembro foi marcado por uma campanha muito importante, o setembro amarelo. Mas apesar de o mês estar terminando, o alerta precisa continuar. Afinal, falar sobre depressão e suicídio e incentivar as pessoas a procurarem ajuda é a melhor maneira de evitar que as estatísticas continuem aumentando. Quando o desespero beira o insuportável, a cada dia o sofrimento fica mais intenso. A dor parece incomunicável e por mais que se tente expressar a tristeza, o pedido de ajuda não sai. O maior causador da depressão em muitos casos é o sentimento de solidão. Esse sentimento pode estar presente de diferentes maneiras em pessoas de todas as idades. Ninguém é imune a seus ataques. Era outubro do ano passado quando este jovem, de apenas 18 anos, que não quer se identificar, mas quis contar sua história de vida, escreveu a despedida para a mãe. Os rabiscos reuniram motivos e decepções. Mas em vez de selar o adeus, a carta lhe garantiu a salvação. Quase um ano depois de ter tentado se matar, decidiu aceitar o apelo da mãe. Tentar recomeçar em outra cidade. Saiu da Bahia e veio morar em Valparaíso. É como se ele fosse esta árvore, vigoroso e em crescimento rápido. Mas se olhar com mais atenção, algumas folhas ainda estão amareladas, deixando espaço para novas crescerem. Ele sabe que está em um processo de renovação e encontrou na Bíblia a sua força. Aqueles que habitam no esconderijo do artismo, a ação do importante é descansar. Quando a pessoa percebe que sente essa depressão, é melhor correr e focar a pessoa e falar. Não fica escondendo, porque se você esconder, é pior. Ao contrário do que acontece com as doenças físicas detectáveis em exames de sangue, as doenças que afetam os estados mentais e emocionais produzem um sofrimento ainda maior pela incompreensão de boa parte das pessoas. A depressão rouba a energia, o desejo e a alegria de viver. É o câncer da alma. Tudo que envolve a saúde mental, ela é muito cercada de preconceito, independente de qual seja o transtorno. Um dependente químico, ele não consegue dizer no trabalho, uma pessoa que está em acompanhamento num serviço, fazendo tratamento para esquizofrenia ou para bipolar, ele também não consegue dizer para as pessoas, porque tem um estigma muito grande e um preconceito muito grande. Neste CAPSE em Aracatuba, os números de tentativas de suicídio fazem parte de um questionário feito aos pacientes que chegam aqui. Esses pontos pretos sinalizam os locais onde ocorreram. Mesmo diante dos nossos olhos, não é possível chegar ao número exato. É bem maior do que o mapeamento mostra. A gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que trazer todo mundo da sociedade. A comunidade toda. Eu tenho que trazer a saúde, eu tenho que trazer a educação, eu tenho que trazer o esporte, eu tenho que trazer o lazer, eu tenho que trazer a cultura, eu tenho que trazer a polícia, eu tenho que trazer todo mundo para falar disso. Cada um com o seu olhar. Enquanto o suicídio segue sendo um assunto sobre o qual se fala pouco, o número de pessoas que tiram a própria vida avança silenciosamente. No Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano. E os índices entre jovens chamam a atenção. Eu acho que o setembro amarelo, ele tem que ser muito divulgado. E eu não acho que ele tem que ser só divulgado, por exemplo, para os adultos. A gente tem muita criança e muito adolescente tentando. A gente tem muita criança e muito adolescente triste, frustrado, deprimido, que a gente não está conseguindo alcançar. Mas como é possível salvar alguém de si mesmo? Sirlei é objetivo na hora de aconselhar. É necessário falar sobre o problema. Falar é a melhor solução. Não adianta você esconder. Então é necessário que você procure ajuda, procure alguém que possa te ouvir. Setembro Amarelo é uma campanha do Centro de Valorização da Vida que busca trazer o diálogo e a prevenção do suicídio. Em Aracatuba, o trabalho, suspenso há cinco anos por falta de recursos, se prepara para começar tudo do zero e com uma nova sede na cidade. Trabalho voluntário para dar apoio emocional para quem precisa. Nós estamos iniciando um trabalho de construção do posto do CVV Aracatuba, a partir do comitê que coordena e que está junto com os demais entes na ação do Setembro Amarelo. O importante, desde o dia 1º de julho, agora, o número 188, ele é nacional. Então qualquer pessoa que precisar de um apoio, de ser ouvida nas suas questões, pode ligar gratuitamente para o 188. Isso em qualquer lugar do Brasil. O que é 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 o que